Glória a Jesus! Aparece, irmãos? Amém! Aparece, irmãos? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Temos o imenso prazer de estar aqui adorando ao mesmo Jesus servindo a Ele na beleza da sua santidade e já grata por o que Ele tem feito e falado conosco essa noite. Se você prestou atenção se você prestou atenção na palavra lida nos relata o seguinte que Jesus mandou os discípulos passarem para um outro lágrima e no meio dessa trajetória houve algumas dificuldades aos olhos dos homens impossível de se resolver aí o nosso mestre com seu amor tão grande olhou para os discípulos e disse assim pra ele aonde 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 está a vossa fé aonde será que está a vossa fé aonde você está depositando verdadeiramente a tua fé é é é para se pensar aleluia porque este Deus Ele é maravilhoso tem coisa boa para mim aonde 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 aonde